Olha, você certamente conhece alguém que já passou por situações de golpe através do aparelho celular. Cada golpe tem suas próprias características, mas geralmente todos têm alguns objetivos e métodos comuns. Com novos tipos de golpes surgindo constantemente, é preciso se preparar para o inesperado. E para evitar esses golpes via celular, a gente deve prestar atenção no que está sendo pedido. Além disso, dá para adotar algumas medidas de segurança que dificultam a ação dos criminosos. O assunto é para a gente conversar com o Frank Barbosa, policial civil e especialista em combate a crimes digitais, que já está por aqui no ITN. Boa noite, Frank. Seja bem-vindo. Boa noite. Bem-vindo. Muito obrigada. E como é que é possível identificar que a gente está sofrendo um golpe pelo celular? Inicialmente, a gente recomenda que desconfie de facilidades. A gente vê que muitos desses golpes, ele traz uma facilidade para chamar a atenção dessas vítimas. Você desconfia de facilidades, de preços abaixo do que é praticado no mercado. A gente vive uma crise nacional, mundial. Imagine eu receber no meu celular uma mensagem do RH da Amazon, por exemplo. Isso é algo que não dá para se imaginar. Então, investir 300 para receber 1.200. Essas facilidades iniciais é a que a gente recomenda para o cidadão prestar atenção. Quais são os principais tipos de golpes que têm aparecido? A gente tem muitos golpes e eu sempre digo assim, para cada perfil de vítima, a gente tem um golpe específico. Olha só, né? Mas eu tenho um golpe, eu gosto de falar sempre dele, que é o golpe que a gente denomina de golpe do OLX. É um golpe que é antigo, mas é recorrente, que faz muitas vítimas com perdas significativas. Ele funciona como? Eu sou um vendedor que tem um produto para expor à venda, coloco na plataforma, eu digo OLX, mas pode ser em qualquer uma outra, e o criminoso, ele entra em contato com esse vendedor, pede para ele excluir esse anúncio, porque tem interesse naquele objeto. Então, ele pega esse objeto e replica o anúncio com valores abaixo do que é praticado no mercado. Aquilo que eu disse antes, facilidades. Aí vem um comprador de boa fé, se interessa pelo produto, que é 10 reais, mas ele está comprando por 5, e aí vai negociar com o criminoso, observa o produto porque o vendedor, o cristelionatário, ele consegue colocar o vendedor e o comprador para se comunicar, sem falar sobre valores. Então, ele vê o produto, vê que realmente existe o produto, vai na casa do vendedor, dá uma credibilidade àquele crime, mas na hora de fazer o pagamento, ele não faz para o verdadeiro proprietário do bem, ele vai fazer para o criminoso. É um golpe que é recorrente, deixa muita perda, porque geralmente são envolvidos objetos, veículos que têm um valor agregado muito alto. Mas é muita engenharia criminosa. Eu ia dizer isso agora, é muita engenharia. E que medidas a gente pode adotar, Frank, para não cair tão facilmente nesses golpes? A gente precisa desconfiar de facilidades, mas, por exemplo, nesse golpe do LX, observar algo simples. O nono disto do CPF, por exemplo. O nosso nono disto do CPF vai nos trazer uma informação importante, vai dizer em qual região do país aquele CPF foi cadastrado. Se a gente observar na hora do pagamento, que a gente geralmente faz PIX, hoje a gente nem usa mais dinheiro. Na hora do pagamento PIX, que a gente observar o nono disto, observe que na Paraíba a gente tem um nono disto 4. Se você está negociando com um paraibano, vai fazer um pagamento para um paraibano, o nono disto não deve ser diferente de 4. Isso é uma observação que a gente deixa, que serve para vários crimes cibernéticos na hora desse pagamento. Informação preciosa, né? Exatamente. Agora, tem golpes via aplicativos de mensagens, ligações, tem criminosos que têm até o CPF das pessoas. Como é que eles têm acesso tão facilmente a todos esses dados? Infelizmente, nossos dados, eles foram publicizados, estão na mão dos criminosos. Com muita facilidade, os criminosos têm acesso a todos esses dados. Telefone, CPF. Então, só esses dados não é suficiente. Você desconfie sempre. Eu brinco, digo, desconfiômetro ligado sempre. Mesmo ele tendo acesso a esses dados, desconfie que você pode estar diante de um criminoso. Agora, eu identifiquei que estou sendo vítima de um golpe. Como é que eu devo proceder? Olha, se você foi vítima, espero que não. A gente está trazendo informação. Eu diria que informação é a ferramenta que vai coibir esse tipo de crime. Mas se você for vítima, reúna todas as informações que levem a polícia a identificar quem cometeu esse crime. A exemplo da conta que recebeu os valores depositados. Geralmente, a gente tem a perda patrimonial através de transferência PIX. Então, você vai reunir todas essas conversas, seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e registrar um boletim de ocorrência. Aqui na Paraíba, a gente tem uma ferramenta importante, que é a delegacia online. Então, você não precisa ir a uma delegacia física para noticiar esse crime. Através da delegacia online, delegaciaonline.pb.gov.br, você vai fazer esse registro na sua casa, através do seu computador, do seu celular. Mas outra coisa que tem chateado muito, né? A população são as ligações com frequência, números desconhecidos. E aí, será que é alguma coisa do nosso interesse? Como identificar isso? Você vai fazer uma pesquisa no Google, botar assim, quem perturba? Vai aparecer um site que foi criado, inclusive pelas próprias operadoras, para identificar qual empresa que está te ligando. Então, você vai fazer essa pesquisa, botar o número que está te ligando, e vai parar lá e descobrir quem é a empresa que te perturba, e acionar para que deixe te ligar para você. Perfeito. Agora, o aplicativo lançado pelo governo federal para bloquear o aparelho pode, de fato, ajudar as pessoas? Eu recomendo que utilize. Já foram mais de um milhão de downloads do aplicativo. Como é que ele funciona? A ideia é que, a partir da utilização desse aplicativo, a gente diminua as subtrações de celulares. Nós temos um número muito alto de roubo e furto de celular. Então, com a utilização do aparelho, do aplicativo, você vai baixar, vai configurar, vai escolher uma pessoa de sua confiança, para que, a partir dela, você acione o aplicativo, e ele bloqueie, em caso de perda, furto, extravio, bloqueie os aplicativos que estão no seu celular, que podem te gerar mais prejuízo. A exemplo dos aplicativos de banco, de compras, de cartão de crédito. E, além disso, ele vai fazer um bloqueio do e-mail, que é o CPF daquele aparelho. Em tese, a partir do bloqueio, aquele celular não vai ser mais possível ser utilizado. A ideia é essa, para que a gente iniba os crimes patrimoniais, que há a subtração de aparelhos telefônicos. E aí tem prajuízos reembolsados, outros não, por isso o cuidado tem que ser fundamental, né? Eu, infelizmente, tenho uma triste notícia. Eu desconheço alguém que teve uma perda patrimonial através de um crime cibernético, que teve o dinheiro devolvido. Então, a melhor ferramenta, eu repito e insisto, é a informação, é isso que a gente está fazendo agora, levando informação para as pessoas. Prevenção, né, Frank? Muito obrigada pela sua participação, viu? Disposto sempre à disposição. Obrigada pela disponibilidade, até a próxima.